O casamento faz maravilhas com a gente, né? Mas quando eu era adolescente, o negócio parou só quando eu fui pra faculdade. Na faculdade foi gostoso. Porque todo cara que entra na faculdade tem dois príncipes básicos. Que é comer alguém e fuma maconha. Pelo tamanho aqui da larica, obviamente eu fumei muito mais maconha, né? Mas na faculdade a gente começa a sair, começa a conhecer uma galera, o negócio fica gostoso, fica animado, né? Eu ia muito em karaokê, década de 90, estava pegando. Eu fui no karaokê uma vez, fui cantar uma música. Aqui na frente tinha uma mesinha com quatro mulheres lindas, lindas. Falei, vou arriscar, vou mandar a música mais romântica nessa mesa. Escolhi, escolhi, acabei escolhendo um clássico do Terra Samba. Vocês não acreditaram nisso, né? Pelo amor de Deus. Escolhi Araqueto, que é muito mais animado. Aí eu comecei a calar a música do Araqueto. Amor de verdade, eu só senti. Pontei na mesa, foi com você, meu bem. A minha levantou, ficou olhando o couro arregalado, assim, eu falei, fudeu. A casa caiu pra mim, e eu falei, e continuei cantando, ela começou a vir pra cima de mim, só no miudinho, só aqui, ó. Falei, mano, vai dar certo essa porra aí. E eu continuando, você faz partida. E ela na minha frente, dançando, falei, maluca, vai pra cá. Bunda na minha cara, eu falei, agora eu vou pegar, vai dar certo, porra. Firmou essa parada aí. Terminou a música, sentei do lado dela, papo vai, papo vem, um hotel. Eu nunca tinha comido ninguém na minha vida. Eu nunca tinha passado na porta do motel. Quando eu parei o carro e vi o que enchei, eu falei, moça! Dois ingressos pra mim aí. Vou arrebentar hoje, vai ser foda. Ela não pede o ingresso, pede o quarto. Falei, tá, o quarto. Deitei naquele quarto, parecia um urso banda tacando uma andorinha. Rasguei a calcinha dela com os dentes. Os dedos pareciam um lego se encaixando nos orifícios mais próximos. Eu tava mandando um parquinho a motor, lembra do parquinho a motor? A gente tava assim, já... Ela começou a chorar. Ela, para, para, para! Eu falei, não para, pelo amor de Deus! Para, por favor, não! Eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Eu não vou te falar. É que eu... Eu falei, fala, pelo amor de Deus! Não, 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 não. É que eu... Eu sou prostituta. Nessa hora, a sua vida passa diante dos seus olhos. Olhei pra ela, a mulher chorando na minha frente. Confessando o negócio daquilo, olhei pra ela. Meu cérebro dizia, diz alguma coisa, seu becil. Ela tá chorando. E meu pinto falava, chansen. Fode ela, fode ela, fode ela, fode, fode, fode. Naquela conferência de pinto e cérebro, Eu falei, a única coisa que um cara sensível podia falar pra uma mulher. Olhei pra ela, chorando na minha frente. Falei, peraí. Calma. Você aceita a visa, não? E confesso pra vocês, foi a minha primeira experiência sexual. Ela sentou do meu lado, eu falei, tipo, isso não tinha que fazer. Serviço completo, né? Sai ali, pareci. Isso tinha realizado. Foi a minha primeira experiência sexual. Pô, gente, né? Eu sentei no meu carro, depois ela sentou do meu lado, Encostou a cabeça no meu lado, olhei pra ela, Me deu um sorriso maravilhoso, tipo o da Camila, assim, tá ligado? Me deu um sorriso maravilhoso. Ela foi, enfiou a mão na bolsa, Sapou a máquina da rede de cara e falou, Debito ou crédito, Jansen? Ah!